Hoje a gente está aqui em Alicante, é o dia da regata de teste. Amanhã a gente tem a Import Race, que é a regata local. E é muito importante que a gente hoje tenha a oportunidade de treinar um pouco o que a gente veio praticando nos últimos dois dias. E estamos torcendo para que as meninas possam ter um bom dia na água. Eu vou só acompanhar a regata, ver o comportamento delas na regata e ver se eu posso dar alguma dica para a regata de amanhã, que é uma regata importante. Então é um observador agora. Como o Tormen estava explicando, eu fiz as últimas três regatas e poderia muito bem estar fazendo parte de uma equipe nessa edição. E isso é mais ou menos o que acontece na maioria das equipes. Principalmente as equipes estão se preparando muito. E para as meninas a gente teve realmente esse período entre 2001 e 2002 até agora, onde nenhuma equipe feminina participou da regata. Então o nível de experiência que foi perdido é enorme. E esse é o maior desafio que a gente tem no nosso projeto. Inclusive o Tormen teve com a gente por um período em Lanzarote bastante no começo. E vai ser muito interessante hoje de ter ele a bordo de novo. Realmente acompanhando agora as meninas em uma regata contra outras equipes e passando esse feedback para a gente. Eu acho que quando você está no dia a dia é difícil de você ver o progresso. Como eu estive lá no começo e vou chegar agora um dia antes da regata, aí você realmente vê o quanto elas progrediram. Então acho que vai ser bom fazer essa comparação.